Olá, boa noite a todos e todas, estamos aqui na nossa página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres, retransmitindo essa live hoje com um tema bem legal, com o nosso amigo, companheiro Américo Sampaio, Américo Sampaio é sociólogo, ele tem aquela coluna na rádio CBN Mais São Paulo que fala sobre a cidade e alguém que discute e milita, tentando entender as grandes tendências da cidade de São Paulo, tentando ter uma cidade mais democrática, mais justa, mais sustentável e a gente quer aproveitar bem a presença dele hoje aqui para discutir um pouco tendências, né, do pós-pandemia e, enfim, para as metrópoles e em particular para a cidade de São Paulo. Muito bem-vindo, Américo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e eu queria já explicar que o deputado Zaratini talvez não participe hoje, que ele foi para Brasília e provavelmente deve estar lá em algum processo de debate lá e a gente não conseguiu fazer contato, mas a gente vai tocar nossa live hoje sempre com o nosso querido Adriano Diogo, que também é alguém que conhece a cidade de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, conhece cada pedaço dessa cidade e ajudou a construir muitas políticas públicas importantes na cidade de São Paulo. Então, antes de passar a palavra para o Adriano introduzir o debate aqui, eu queria pedir para quem puder poder compartilhar, poder curtir, comentar, já estamos com mais de 200 pessoas aqui, então a gente vai poder fazer um bom debate hoje aqui com Américo e com Adriano. Adriano, dá o pontapé inicial aí para essa nossa conversa. Bom, Américo, é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui hoje, né? Você, comentarista da CBN, tem coluna, uma pessoa, é uma personalidade, apesar de muito jovem, mas todo mundo quer saber o seguinte, essa cidade vai sair melhor, mais humana, mais ambientalista, mais solidária da pandemia, ou vamos ter um modelo mais cruel, mais recrudescido das relações, né? Essa, eu acho que essa é a grande pergunta que todo mundo se faz todo dia quando acorda. Então, gostaríamos de te ouvir com a sua juventude, com a sua esperança, com a sua cultura. Muito obrigado. legal. Boa noite, Adriano, boa noite, Donato. Queria agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês, queridos amigos, referência de luta nessa cidade, vocês dois que fizeram tanta coisa pela cidade de São Paulo na trajetória política de vocês, então realmente uma alegria estar aqui com vocês dois e uma alegria estar aqui também com todos e todas que estão nos assistindo nesse novo modelo de live para a gente continuar fazendo os debates que nós não podemos fazer presencialmente, pela cidade, etc. Então, uma alegria grande estar aqui. Acho que para começar, Adriano, tem um ponto central nessa sua pergunta, que é quais são os elementos que estão em transição por conta da pandemia, por conta da conjuntura política que a gente está vivendo, quais são os elementos que vão, de alguma forma, emplacar mudanças na cidade de São Paulo. E aí, bom, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos listar aqui dezenas, até centenas de elementos, mas eu acho que tem três pontos que estão importantes para a gente analisar aqui no nosso bate-papo, de coisas que, sem dúvida nenhuma, vão impactar fortemente a capital paulista. Eu acho que tem um primeiro ponto que diz respeito à política urbana. Então, o que deve acontecer a partir da pandemia, a partir da crise toda que a gente já está vivendo e que a gente vai viver de maneira mais acentuada daqui para frente? Tem um ponto que eu acho que é importante colocar de início no nosso debate, que é o fato de que a cidade, do jeito que a gente conhece ela hoje, ela não nos serve mais para praticamente nada. A conjuntura mudou de tal forma, e a pandemia colocou questões na vida concreta das pessoas, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de como a gente vai se relacionar, do ponto de vista das relações de trabalho, que o que a cidade tem para oferecer hoje para a população não serve mais, literalmente assim. É como se fossem cidades obsoletas, que não funcionam mais. E aqui é importante fazer um destaque desde o início, que é, não estou com isso dizendo, que a cidade funcionava a todos anteriormente ou atendia a todos anteriormente. Definitivamente não. A gente sabe o tamanho da desigualdade que é no país, em especial em São Paulo. Não estou dizendo que tudo andava bem. Mas estou falando que, do ponto de vista do que nós conhecemos hoje, das cidades, elas não servem mais. E a gente vai precisar ter uma outra dinâmica de cidade, que ninguém sabe exatamente qual é que a gente vai ter que conhecer. E aí tem um segundo ponto, que é um elemento que eu acho absolutamente interessante, nesse debate que acontece hoje por conta da pandemia, é o fato de que, às vezes passa até meio batido, o fato de que nós não podemos ter mais aglomerações na cidade. Não pode ter aglomeração no transporte público, não pode ter aglomeração na rua, não pode ter aglomeração nos bairros, etc, e assim por diante. Agora, tem um desafio dentro disso, que é o seguinte, aglomeração urbana não é um erro das políticas públicas ou uma falha. Aglomeração urbana é um projeto político. O projeto político que estrutura-se todas as cidades brasileiras, em especial São Paulo, é um projeto da aglomeração urbana. Mas não é uma aglomeração urbana para todos. É uma aglomeração urbana para uma parcela negra, para uma parcela pobre e para uma parcela que é direcionada e confinada nas franjas da cidade. Então, a aglomeração urbana, nós precisamos entendê-la como um projeto político. O transporte público é lotado, a fila da UBS é lotada, a fila da creche é lotada, a forma como a dinâmica da habitação, principalmente a habitação popular se dá na cidade, em especial nas periferias, é aglomerada. Então, aglomeração é um projeto político. Então, quando as pessoas falam que as cidades não podem mais ter aglomeração, o buraco é muito mais embaixo. Porque não é uma questão meramente numerológica de você conseguir organizar as pessoas para que elas não se aglomerem mais. É uma questão de projeto político. Então, este projeto, de alguma forma, ele entra em choque com a conjuntura atual relacionada ao coronavírus. Então, se espera da cidade uma coisa que ela nunca fez, que foi garantir com que as pessoas vivessem sem estar aglomeradas. Então, isso acho que é um ponto, do ponto de vista de política urbana, teriam outros elementos para destacar também, estou focando só nesses, mas acho que tem um elemento de política urbana que a realidade se alterou radicalmente, e isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, o futuro da cidade. Tem um segundo ponto, que é uma questão econômico-financeira. Não vou entrar aqui no debate da crise econômica, etc. Acho que muito já está sendo dito isso, a gente pode aprofundar isso mais para frente aqui na conversa, mas eu queria destacar o elemento econômico-financeiro da cidade de São Paulo. E por que eu digo isso? Porque isso é um outro elemento que vai impactar radicalmente o nosso futuro aqui na cidade. Por quê? Porque a gente, de alguma forma, deve ter, nos próximos meses e anos, uma quebra de uma espécie de ciclo de ouro da cidade de São Paulo, do ponto de vista orçamentário. Se você observa a capacidade de arrecadação da prefeitura, você observa que, de 2011, de 2012 até hoje, nós estamos numa curva ascendente de arrecadação. A cidade de São Paulo vem crescendo de maneira vertiginosa, a sua capacidade arrecadatória, a sua capacidade de reunir recursos. A gente, ano após ano, nós estamos batendo o recorde de dinheiro em caixa. Então, atualmente, neste exato momento, pelo menos o último dado da prefeitura, que é agora de junho, que é agora de maio, desculpe, deflagra que nós temos quase 10 bilhões em caixa. Isso é recorde, isso nunca teve. Então, assim, nós temos um ciclo arrecadatório, na cidade de São Paulo, que é absolutamente efetivo e mérito de gestões que antecederam a atual, que conseguiram dar uma certa inteligência, uma racionalidade nas contas do município, garantindo maior arrecadação, etc. O problema é que esse ciclo, ele certamente vai se quebrar a partir de agora. Então, a projeção que saiu ontem, que a gente deve ter uma queda de 8% do PIB, você imagina o impacto que isso vai ter na arrecadação municipal, em especial no ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, que é a principal arrecadação da cidade de São Paulo, é o ISS. Então, você imagina a pandemia, confinamento, etc., o que é correto, sem dúvida nenhuma, mas você imagina o impacto disso na dinâmica do consumo de serviço na cidade de São Paulo, pode ser uma queda absolutamente vertiginosa. Só para dar um exemplo, agora, no mês de maio, a arrecadação de IPTU da cidade de São Paulo, em termos reais, caiu quase 10%, estou falando de um mês. Você imagina quando a gente fechar as contas, em dezembro, a queda vertiginosa que vai ter em IPTU, que as pessoas vão ter que parar de pagar porque estamos empregadas, a queda do ISS, que as pessoas vão parar de consumir, etc. Então, tem um ciclo orçamentário de 10 anos, arredondando, que vai ser quebrado. E, o que acontece? Vai ser quebrado esse ciclo orçamentário no momento em que o que a cidade de São Paulo mais precisa zelar é pela qualidade e ampliação dos serviços públicos. Porque é notório a queda na questão do emprego, a queda na renda da população, em especial das pessoas mais pobres que vivem nas periferias, vai ser uma queda absolutamente vertiginosa, talvez na casa de 15%, talvez 20%, talvez 30%, ninguém sabe ainda ao certo, mas vai ser uma queda acentuada. E, quando isso acontece, automaticamente as pessoas migram dos serviços privados para os serviços públicos. Educação, saúde, assistência social, cultura, mobilidade, habitação. Então, veja a encalacrada que vai se encontrar a cidade, que é uma ampliação vertiginosa da necessidade de atendimento em serviços públicos, ao mesmo tempo em que você vai ter uma quebra numa década absolutamente profícua do ponto de vista de arrecadação municipal. Então, a conta vai ser muito difícil de fechar, uma queda de receita e uma ampliação da demanda forte por serviços públicos. E aí, por fim, ainda nesse sentido, eu acho que vale a pena destacar também nesse segundo item econômico-financeiro, que é a questão relacionada à renda versus trabalho. Então, a gente vai ter, com certeza, além da questão do desemprego, uma ampliação radical na cidade de São Paulo da informalidade. O que a gente sabe que deve jogar mais gente ainda para as periferias ou mesmo para as regiões metropolitanas das cidades da região metropolitana, porque a periferia também chega uma hora que não dá mais conta, a pessoa vai para as cidades da região metropolitana. Esse ciclo deve se intensificar. E, por fim, tem um terceiro ponto, um terceiro elemento que vai impactar diretamente o futuro da cidade, que é a dinâmica social, a conjuntura política que nós estamos envolvidos. Frente a isso, eu acho que é importante destacar o ciclo de manifestações que se abriu nas últimas semanas. Então, manifestações antidemocráticas, defendendo o governo de Jair Bolsonaro com pautas absolutamente ilegais, imorais, para dizer o mínimo, e, ao mesmo tempo, manifestações sendo convocadas no bojo do movimento negro, deflagrando a violência contra o movimento negro, o movimento Vidas Negras Importam e outros movimentos que fazem parte desse guarda-chuva da temática racial, somada a manifestações pró-democracia, como, por exemplo, as torcidas organizadas e assim por diante. Esse caldo, esse ciclo de manifestações, que talvez esteja se abrindo neste exato momento, vamos ver as próximas semanas como vai se dar, mas isso vai gerar também uma dinâmica social, que é, a partir do momento que as pessoas começam a ir para a rua, com manifestações, com pautas, as redes sociais sendo inundadas, ainda bem de pautas políticas, de debates políticos, etc., isso, de alguma forma, cria uma certa organização das demandas populares na sociedade. Então, você acaba fazendo um processo de hierarquizar, de priorizar as pautas da população. Então, a pauta do movimento negro, a pauta do movimento de mulheres, a pauta da população em situação de rua, a pauta dos ambientalistas e assim por diante. Então, você vai tendo um fortalecimento dessas agendas, dessas pautas, no bojo da sociedade e, pelo que a gente tem visto, de maneira bastante acelerada e de maneira bastante acentuada, de maneira bastante imperativa, vide a radicalização toda que a gente está vivendo hoje na sociedade. Então, somado a isso, de alguma forma, isso também vai trazer a questão de demandas para os poderes públicos, de resposta a essa crise, e tudo isso vai conflagrar um cenário que é absolutamente complexo para a cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma questão de política urbana que mudou radicalmente nos últimos meses, a gente vai ter uma questão econômico-financeira que vai mudar radicalmente também nos próximos meses e a gente tem uma questão de dinâmica social que também vai impactar diretamente esses elementos todos da política. E como que a cidade de São Paulo vai ser impactada e, de alguma forma, vai conseguir reagir a esses desafios todos colocados, é realmente um grande ponto de interrogação, que não tem como a gente responder exatamente o que vai acontecer, mas acho que se a gente observa para cada um desses elementos, a gente consegue encontrar tendências e principalmente encontrar caminhos e propostas, como o Adriano sempre coloca, o elemento da esperança que é fundamental para a gente continuar lutando. Então, sem responder propriamente a sua pergunta, Adriano, mas acho que tem alguns elementos, algumas camadas que são importantes da gente observar quando a gente pensa o que vai ser do futuro da cidade de São Paulo. Muito bom, o Américo deu esse panorama geral e nos coloca uma reflexão sobre os desafios, que é esse desafio da pressão para os serviços públicos, quando se aumenta o desemprego e a notícia é que a gente já tem no Brasil mais 5 milhões de desempregados, além dos 12 milhões que a gente já tinha. Isso vai se ampliar? A cidade de São Paulo também vai viver essa situação. E com isso você vai ter uma pressão maior nos serviços públicos de saúde, porque as pessoas que tinham plano de saúde vão para o SUS, na educação, as pessoas que tinham lá um filho numa escola particular que fosse do bairro, lá da periferia, deixam e vão para a rede municipal de ensino, na assistência social, que é uma demanda enorme, porque as pessoas, muita gente está numa situação de nenhuma renda, passando fome mesmo. Então, tem muitas pressões e você tem essa queda da arrecadação. Mas a gente teria que discutir, Américo, era a mudança da estrutura da arrecadação. É evidente que a grande reforma tributária é uma reforma federal que precisa mudar os impostos regressivos que nós temos, mas na cidade de São Paulo eu tenho defendido que existe espaço para ter uma tributação mais justa. O nosso IPTU é progressivo até a página 2, porque o imóvel com alíquota maior é de 1,2 milhão de valor venal. Quando a gente tem imóveis de 20 milhões de valor venal, imóveis residenciais, 15 milhões, 10 milhões. Então, era possível ter alíquotas para os super imóveis residenciais, para os grandes apartamentos, para as grandes mansões. você tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, Imposto da Transação, da Venda de Um Imóvel, que tem uma alíquota fixa, mas ele poderia ser progressivo para os imóveis de maior valor pagar um maior imposto. Na Assembleia já existe uma iniciativa em relação ao imposto de herança, de transformar de 4% para 8%, que é o que a própria Constituição permite, mas no Estado de São Paulo é 4%. O ISS, a gente está em um debate agora na Câmara que a gente queria retirar um benefício do ISS, dos cartões de crédito, do leasing, porque são setores que estão ganhando muito, mas todo o argumento, a gente teve um debate com a Febraban recentemente, é não, vocês vão afetar os consumidores, porque nós vamos repassar tudo para os consumidores, como se a margem de lucro de um cartão de crédito fosse pequena. eles não admitem mexer em 0,5% da sua margem de lucro e falam, não, isso tudo vai para o consumidor e, portanto, vocês vão jogar a conta nas costas dos consumidores, não introjetam a necessidade de eles darem uma contribuição maior. Então, acho que esse debate vai ter que ser um debate presente na campanha eleitoral, que a gente não possa fazer uma campanha só de muitas promessas, porque as promessas vão ter dificuldade de serem financiadas, né, e a gente vai ter que rediscutir que cidade a gente tem, né, porque, por outro lado, acho que tem um lado aí que o Adriano pode explorar um pouquinho, mas do ponto de vista ambiental, a pandemia nos ensinou muitas coisas, né, a gente teve um ar mais puro, a gente consegue ver as estrelas à noite, né, a gente provou que é possível ter uma cidade com um pouco mais de respirar um pouco melhor e que a gente precisa traduzir isso em políticas públicas que permitam uma transição ecológica, mas que envolva uma transição das formas de transporte, da própria indústria, né, do ponto de vista de ter energias mais limpas, isso tudo tem que ser financiado, né, então, eu queria te colocar uma questão que não é nada simples, mas você mostrou um cenário que também não é nada simples, então, como é que a gente trabalha nesse cenário? Sem dúvida, pois eu queria que o Adriano explorasse um pouco a pauta ambiental depois, tá bom? Legal. Eu acho que, vai acontecer uma coisa, Donato, que é o seguinte, em algum momento de agora até as eleições, a sociedade como um todo vai se dar conta de que a forma como nós gerimos a cidade hoje, este modelo não tem condição nenhuma de apresentar respostas, nenhuma, justamente pelos elementos que você colocou no debate. da forma como a gente arrecada hoje, que é uma forma absolutamente desigual, acentua a desigualdade. A forma como a prefeitura gasta o seu dinheiro, que de maneira igual acentua a desigualdade. A forma como a gente não consegue garantir serviços públicos de qualidade, o que também acentua a desigualdade. Então, o modelo que nós temos hoje em cidade é incapaz de apresentar respostas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o que deve acontecer nos próximos meses é, pelo menos, dois pontos. Uma coisa é, aquilo que a cidade de São Paulo nunca foi, mas deveria ter sido, aquilo vai se dar como pauta absolutamente central. E do que eu estou falando, embarcando aí nas propostas que você já colocou na mesa e que eu concordo com todas, acrescentando mais algumas. Então, modelo de arrecadação do IPTU vai ter que ser alterado. Não tem nenhuma condição de continuar igual. A gente vai ter que ampliar, de alguma forma, a isenção de IPTU para a parcela mais pobre da sociedade e ampliar a arrecadação para a parcela mais rica. A questão do ITBI, a mesma coisa. Somado a isso, a gente vai ter que debater de maneira absolutamente séria o financiamento da mobilidade urbana. Porque, as contas públicas não vão sustentar gastar 2, 3 bilhões ao ano com subsídio do transporte público ou com a tarifa 4,40. A gente vai ter que rever esse modelo. A prefeitura não vai conseguir honrar esses contratos a médio prazo. Não vai ter dinheiro para isso. Até porque a gente sabe que para conseguir salvar teria que ter uma estrutura que garantisse recursos do governo federal, uma espécie de um fundo nacional de mobilidade que sustentasse os atuais contratos. Isso também não parece que vai acontecer em um curto prazo. Então, a questão do preço da tarifa, passe livre, etc. Coisas que já estão previstas em algumas leis ou PLs que estão tramitando na Câmara. Isso vai ter que vir à tona. Somado a isso, a gente vai ter que debater de maneira profunda a dívida pública. Não dá para a gente pagar 3 bilhões, 3,5 bilhões ao ano de dívida pública quando você soma a amortização mais juros. Isso não vai poder mais acontecer. questão relacionada à arrecadação de dívida ativa. A gente vai ter que acelerar. Arrecadar 1 bilhão por ano é nada. Vamos ter que ampliar a arrecadação disso. Um campo que eu acho que vai exigir muita atenção de todo mundo, governantes, políticos, sociedade como um todo, é a questão da participação direta da população. Então, tudo aquilo que a gente falava, orçamento participativo, conselhos participativos, regionalizar o orçamento, garantir que o orçamento vá mais para as áreas que mais precisam do que para as áreas nobres da cidade. Isso vai entrar na pauta de maneira absolutamente vertiginosa. A questão do plebiscito, que a gente já falou tanto em diversos lugares e que a própria lei orgânica do município prevê realização de plebiscito antes da prefeitura fazer obras caras, consulta popular. Isso vai ter que vir. A população não tem dinheiro. Tem uma demanda enorme. Se a prefeitura inventa de fazer uma ponte, de fazer qualquer coisa cara, tem que passar pelo cribo popular para a população decidir se esse dinheiro tem que ser gasto nisso ou tem que ser gasto na saúde ou seja lá em outro lugar. Mas, enfim, essa pauta da democracia direta acho que vai vir muito forte. Eleição direta para subprefeito, para a gente poder ter um controle popular mais próximo das lideranças em cada uma das regiões da cidade. E eu acho que, acostumado a isso, a questão de uma renda básica municipal, o projeto do nosso eterno senador Eduardo Suplicy, que a gente sabe que é viável. Eu claro que não em valores vertiginosos, mas uma renda básica municipal, ela serviria como complementação de uma renda básica federal ou mesmo com aportes estaduais. Poderia ser pensado um modelo interessante que garantisse uma renda para a sociedade. Então, estou falando, colocando uma espécie de uma agenda em cima da mesa, Donato, porque eu acho que se a cidade de São Paulo tem algum futuro, do ponto de vista do que o Adriano colocou, de que seja uma cidade mais humana, seja uma cidade ambientalmente mais sustentável, mais saudável, inclusive, etc., eu não vejo outro caminho que não seja a implementação dessas medidas que eu citei aqui e de outras, e que, por ironia da história, são medidas que já estão, a maioria delas, constam na lei orgânica do município. Ou seja, não tem nenhuma grande novidade, não tem um coelho da cartola, mas a lei orgânica do município já prevê um conjunto gigantesco de medidas que a gente listou aqui, somado à questão de outros projetos de lei que já tramitam na casa, como eleição direta de super efeito, como renda básica, e assim por diante. Qual que eu acho que é a grande questão? A cidade de São Paulo, ela encontrou, de alguma forma, o seu destino, porque, a partir de agora, ela só tem um caminho para superar essa crise toda, que é um combate radical às desigualdades na cidade. Não tem outro caminho, porque não vai se sustentar a modelo nenhum. Então, tudo que falaram até hoje de privatização, enxugar o Estado, reduzir, não sei mais o quê, tudo isso caiu por terra. Mas, tem um risco colocado aí. E aí, eu acho que é outro ponto importante da gente explorar também, que é o impacto do coronavírus, propriamente dito, na dinâmica política. porque a gente não sabe em qual medida, mas a gente sabe que sim vai acontecer um impacto muito grande da contagem de mortos na cidade de São Paulo e o impacto disso nas eleições municipais. Não dá para saber ainda como que isso vai se dar. Se a contagem de mortos vai cair nas costas do Bruno Covas ou se ele vai conseguir se mostrar uma pessoa que, de alguma forma, combateu a crise, que apresentou respostas, etc, etc. Não tem como saber o real impacto, mas o que dá para saber é a contagem de mortos, o número de mortos que tiver na cidade de São Paulo, isso vai virar um fardo para muita gente. E aí, esse momento de crise, de contagem de mortos, o que é absolutamente lamentável, inaceitável em qualquer situação, somada a uma ampliação de demanda de serviço público, somada a uma queda de arrecadação, uma crise fiscal nacional que a gente não sabe ainda os reais impactos nas finanças da cidade. Tudo isso, ao mesmo tempo, Donato, abre um risco muito grande para a ascensão que a gente já está vendo em âmbito nacional, a gente também não sabe como isso vai se dar em âmbito municipal, mas para a ascensão de saídas autoritárias. Então, o autoritarismo pode aparecer como uma resposta a essas crises todas que a gente está vendo. Então, estou falando isso porque me parece que, de alguma forma, duas agendas muito bem definidas, mas ao mesmo tempo opostas, vão se conformar de agora até o momento das eleições. Uma agenda que é absolutamente humanista, que defende a democracia, que defende os direitos humanos, que defende a participação direta, a democracia direta, crivo popular, transparência, descentralização e assim por diante. E uma outra agenda que a gente já vem se formando em âmbito nacional, que é uma agenda absolutamente autoritária, contrária à transparência, contrária à divulgação de dados, contrária à base técnica, contrária à ciência, contrária a tudo aquilo que as boas práticas indicam que é as melhores práticas para os poderes públicos. Então, essas duas agendas que, claro, quando você entra no mundo das lideranças políticas, dos partidos e tal, tem uma matizes, né, que vão da extrema esquerda, da extrema direita, isso vai se dissipar, mas de alguma forma acho que tem duas agendas que vão ser muito bem delineadas de agora até o momento eleitoral que esperamos que a agenda humanista vença e que a cidade de São Paulo encontre a sua lei orgânica municipal, porque tudo isso que eu estou falando, a lei orgânica municipal já garante diversos dispositivos que a gente está listando aqui. Então, ou a cidade de São Paulo encontra a sua lei orgânica municipal, encontra as saídas... O Adriano era vereador quando fez a lei orgânica. É, exatamente, o Adriano foi um dos atores da lei orgânica, exatamente, o Adriano respondeu e contribuiu, lógico, deve ter um parágrafo escrito por ele lá. É, ou a cidade de São Paulo encontra o seu destino que nunca veio à tona, ou a cidade de São Paulo pode entrar numa espiral de autoritarismo, ou seja, municipalizar o bolsonarismo com um pouco mais liberal, um pouco menos liberal, vamos ver quais serão as figuras que vão lançar mão do discurso autoritário, porque certamente essas terão, mas a cidade de São Paulo ou encontra um projeto autoritário desumano ou encontra um projeto humano democrata participativo, me parece que é uma bifurcação muito bem definida. legal, Américo. Adriano, entra na conversa. Excelente, eu estou aqui perplexo, porque, viu, Américo, eu tenho uma memória absurda, né, de conseguir, eu lembro, assim, dias que antecederam o 12 de março, 13 de março, que quando começou a aparecer os primeiros dados da pandemia naquela semana, as leis que estavam sendo aprovadas no município de São Paulo, primeiro, aquela daquele vereador que queria que a poda, a poda, a poda, a mudança, tinha que ser privatizada por empresas de remoção de árvores, enfim, dos maciços arbóreos, das compensações ambientais. Segundo, é que os parques da cidade, a começar pelos parques de Ibirapuera, mas tinha uma previsão até o Parque do Carmo, com 5 milhões de metros quadrados, começasse a tudo ser passado para a iniciativa privada, né, e quais os empreendimentos que lá seriam, né, então tinha uma agenda, essa agenda liberal, eu lembro, quando eu passei pela Secretaria do Meio Ambiente, o principal objetivo era estabelecer as regras do clima, né, de estabelecer as condições do clima e a cidade de São Paulo, que não era vinculada aos mecanismos de prevenção dos gases de efeito estufa, tal, fizemos um convênio com a COP no Rio de Janeiro, depois o governo que nos sucedeu nos deu de presente aquela inspeção veicular obrigatória ridícula, mercenária, aquela coisa atrasada, né, bom, enfim, então, eu gostei dessa sua visão desses dois modelos, desse modelo, eu tenho muita, mais assim, na Segunda Guerra Mundial que eu vejo esses dois modelos vivos, né, o modelo absurdo da loucura, do fascismo e tal, e o modelo que tenta caminhar para uma nova sociedade e tal, então, esses dois contrários são muito presentes, né, a Secretaria do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, que tem o nome de um verde, ela praticamente foi dissolvida, ela virou um cartório, né, um cartório da pior qualidade, uma coisa que envergonha, sabe, mesmo essa Secretaria de Aprovação de Plantas, aí, com esse método aprova rápido, isso é uma, não é, não é, não é, mas aí o que acontece, durante a pandemia, para não me estender muito, apareceu o humanismo, o humanismo, você vê, a pandemia desmudou tantos loucos que o Dória e o prefeito de São Paulo foram obrigados a humanizar seu discurso, correr atrás, valorizar o SUS, valorizar a solidariedade, correr atrás do discurso que eles tinham perdido, que eles tinham desprezado, né, e, então, acho muito interessante que você pudesse desenvolver, uma cidade que, assim, acho que a principal, o primeiro principal ponto de, em relação à questão do meio ambiente, do verde era a questão da despolição, do ar, dos parques, né, que é um sonho dos bairros, assim como ao transformar qualquer área pública em parque, em área de lazer, em área de esporte, né, então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque é entusiasmante essa visão que você tem desses dois modelos, desses dois contrários, que a gente não sabe qual que vai prevalecer, mas que foi interessante, essa social-democracia paulista, paulistana, que já tinha sido capturada pelo discurso da direita, fazer um voo rasante de volta, né, o ministro da saúde, o Mandetta, com aquele jaleco do SUS, né, aquela coisa toda, enfim, você vê, até o Davi Uip, né, ficou doente, aí revelaram a consulta, aí o Bolsonaro ofendeu, o Davi ficou tão agaçado que teve até que sair da coordenação, tão agredido, então acho que a sociedade está buscando esse lado humano, né, socialista, da convivência, da solidariedade, então está tão bonita a sua narrativa, por favor, desenvolva um pouco mais, desenvolva um pouco mais, entusiasmante, emocionante. Obrigado, Adriana, é uma honra receber um elogio seu, muito obrigado. Eu acho que duas coisas nesse sentido, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, a cidade de São Paulo naturalizou as suas desigualdades, você entra governo, sai governo, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, etc, é claro que você tem políticas que de fato conseguiram avançar numa redução de desigualdades, em algumas políticas específicas, eu acho que, nesse sentido, a política de braços abertos para a população em situação de rua para mim é uma grande referência, uma política bem estruturada, a gente avançou em algumas outras políticas também nesse sentido, mas assim, no plano geral, a cidade de São Paulo naturalizou as suas desigualdades, então quando você distribui a cidade por renda, por exemplo, no centro expandido da cidade, você tem rendas elevadíssimas, então o 1% do PIB nacional vive no centro expandido da cidade, enquanto você tem uma renda que conforme você vai indo para as franjas da cidade, ela cai vertiginosamente, somado a isso, essa desigualdade não é só de renda, é uma desigualdade que tem um elemento da cor colocado, então você pega o centro expandido da cidade que tem na casa de 50, ao contrário, você pega, tem uma casa de 10 a 15% de população negra no centro expandido da cidade e quando você vai para as periferias a população negra representa 50, 60, até mais de 60% da população, somado a isso, a questão da infraestrutura urbana acompanha essa mesma desigualdade, então é uma desigualdade que é de renda, é uma desigualdade que é de raça, tem o elemento racial colocado, uma desigualdade que é de infraestrutura urbana e essa desigualdade em alguma medida ela foi naturalizada pela cidade de São Paulo, você vê que, eu acompanho os debates na Câmara Municipal, tirando o Donato, mais meia dúzia de gato pingado lá na Câmara que coloca sempre esse debate, mas no universo de 55 vereadores é muito pouco, a grande maioria dos vereadores pouco prestam atenção, quanto mais lançam mão de políticas, de medidas que sejam efetivas na redução da desigualdade, mesma coisa quando a gente vê o debate que acontece no empresariado paulistano, então você olha o empresariado paulistano vive em outra realidade, a preocupação deles é completamente outra, então você vê esse debate com relação à desigualdade de maneira muito naturalizada, isso é um fato. O que acontece é que com essas manifestações que vêm acontecendo, não só agora por conta da pandemia, mas aí queria voltar um pouquinho mais atrás também para março, onde você voltou, Adriano, e a gente olhar um pouco o debate que aconteceu do ponto de vista de opinião pública, então na imprensa, nas redes sociais, nos círculos de amigos, familiares, etc. Uma coisa interessante aconteceu, que é o elemento da solidariedade, o elemento do humanismo cresceu de uma maneira talvez surpreendente para a maioria de nós. E aí eu queria fazer um paralelo com o que aconteceu em 2013, de maneira nenhuma comparando os dois momentos, que são duas realidades absolutamente distintas, fazer qualquer comparação entre as duas é equivocado, ou a gente separa o momento para comparar as duas. Não estou querendo fazer isso. Mas eu estou querendo destacar que teve um momento em 2013, quando eclodiu grandes manifestações, aquela coisa toda, o que desdobrou daí, então uma narrativa muito forte que desdobrou daí foi uma narrativa muito vinculada à questão da honestidade e uma narrativa muito vinculada à questão de que o melhor caminho para a sociedade seria o caminho do gestor, o caminho não político, o caminho policialesco, punitivista, etc. Criou-se, claro que não na totalidade da sociedade, porque nada é total numa sociedade complexa como a brasileira, mas saiu dali uma narrativa, uma espécie de uma fundação moral muito forte saiu daquele momento. A partir dali, 2014, 2015, 2016, muitas lideranças políticas, muitos candidatos pegaram onda nisso e foram formados de bancadas em câmaras municipais e assembleias legislativas Brasil afora, no Congresso Nacional, prefeitos, etc., pegaram o cara na nisso falando eu não sou político, eu sou gestor, eu não faço política, eu faço gestão, político tem privilégio, político rouba, eu sou honesto, o combate à corrupção virou a grande bandeira, no bolso disso não temos como deixar passar o advento da Lava Jato, que naquele momento hoje a gente consegue saber com muito mais nitidez que cometeu atrocidades do ponto de vista constitucional, mas o que eu estou querendo destacar é que criou-se uma fundação moral baseada na honestidade, baseada no combate à corrupção. Talvez, eu estou dizendo talvez porque tudo ainda é muito recente, mas talvez o advento da pandemia e todo o debate que a sociedade está fazendo desde fevereiro, março, somado agora às manifestações do movimento negro com a pauta de combate ao racismo e etc., talvez o que decorra daí é a estruturação de uma outra fundação moral no seio da sociedade, que pode ser a fundação moral da solidariedade, a fundação moral do combate às injustiças. Se isso acontecer, e acho que todo mundo aqui, nós quatro, e todo mundo que está nos assistindo está lutando para que isso de fato aconteça, se isso acontecer, pode emergir daí narrativas, novas lideranças políticas, novas vozes, que a partir deste debate todo sobre injustiça, sobre desigualdade, sobre desigualdade racial, sobre racismo, sobre o humanismo e solidariedade, pode eclodir daí novas vozes, novos atores que, lançados para dentro das instituições, podem promover transformações que a gente gostaria de ver na cidade. Dentro disso, eu acho que entram as pautas que a gente pode ver acontecer. Mas antes de entrar propriamente nas pautas ambientais, como você colocou, etc., acho que tem um outro ponto interessante de comentar, que é o que acontece se a gente consegue de fato alcançar um nível de debate humanista e solidário num nível que a gente nunca viu, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Os impactos disso vão ter força para conseguir mover estruturas institucionais de dentro da máquina pública, ou será que todo esse caldo político que a gente está vendo surgir agora, diante de nossos olhos, ou será que isso não vai ter força suficiente para mover a institucionalidade e um grande impasse pode se dar dentro das instituições? E aí, falando especificamente das casas legislativas, a gente assistiu um pouco em 2016 e um pouco em 2018 ondas de renovação política que estão acontecendo. Candidaturas feministas, candidaturas negras, candidaturas que vêm do movimento LGBT. Então, essa onda de renovação vem acontecendo. Pode ser que, num momento como esse que a gente está vivendo, poucos meses antes da eleição, pode ser que tudo isso impulsione uma terceira onda de renovação política que pode ser benéfica para as mudanças que a gente quer ver na sociedade. Ou pode ser que não. Pode ser que não tenha força suficiente e, realmente, o risco do autoritarismo é real e pode ser que o autoritarismo de alguma forma consiga se valer desse momento em que a gente está vivendo de crise, de miséria, de desesperança, etc., e consiga implementar algum projeto que confere risco à democracia. Mas eu acho que tem esse elemento da, talvez, a fundação moral da sociedade que, de 2013 para cá, estava baseada na honestidade, no combate à corrupção, talvez isso tenha ficado um pouco de lado, dando lugar para uma nova fundação moral baseada na solidariedade, no humanismo, no combate à desigualdade. Não é à toa que, literalmente, o mundo todo está saindo às ruas para deflagrar, para denunciar o racismo estrutural da sociedade global e os abusos cometidos pelo Estado contra a população. Não é à toa que tem uma mobilização global verdadeira em cima disso. Isso não é trivial, isso não pode ser deixado de lado quando a gente analisa a conjuntura. Legal, Américo. Deixa eu aqui só registrar algumas pessoas que já fizeram comentários e é bom a gente também ouvi-las. A Janeide Sirqueira, é importante lembrar que grande parte das pessoas que vivem aglomeradas nas cidades grandes não é por escolha, mas por opção de sair da miséria extrema, pois não existe políticas públicas para garantir que essas pessoas possam viver em suas cidades natal, pequenas cidades. O Mazinho, lá de Taipas, ele quer dar uma opinião, eu acho que vale aqui no debate, que é trazer um pouco para o dia de hoje, as decisões que estão sendo tomadas, eu queria dar uma opinião. Eu acho uma loucura liberar a abertura de comércios e shopping center em São Paulo, na minha opinião, estão cedendo a pressão pois dia dos namorados chegando. Meu medo é a pandemia ter mais contagiados e entrar em colapso à saúde e ter que fechar tudo novamente. Acho uma loucura reabrir. O que vocês podem dizer sobre isso? Que é um tema da ordem do dia, porque a pressão econômica está descarada sobre a proteção da vida. vamos ver o Fábio lá do PT do Butantan e o povo da periferia como fica, São Paulo precisa do PT. Antes, o Matheus Muradas aqui, nosso amigo de Itaquera, falou à frente das periferias, vem aí, deve estar com alguma articulação. Ele tem uma articulação na Zona Leste, mas pelo visto ele já transformou em uma articulação municipal. Obrigado, Matheus, pelos seus comentários. Bom, tem muita coisa aqui. Olha, Edilza Pereira, é realmente preocupante, aqui em casa somos em seis pessoas, só um filho trabalha, o meu marido só meio período, sem registro, sem contrato nenhum. vamos, a Terezinha Salomão, vamos encontrar um caos total em todas as áreas, infelizmente, a população mais pobre é que vai ficar mais prejudicada. Enfim, são alguns comentários aqui que, enfim, estão aqui no meio da nossa conversa e eu queria que vocês também levassem em conta porque é a sensibilidade de quem está nos ouvindo de alguma maneira se manifestando aqui, né? Então, Adriano, vamos aí, você toca a bola agora. Não, eu queria, você veio hoje, a organização, eu vi a dona Firmina aí, lá de São Miguel Paulista, prestigiando, o Andrezinho lá da Vila Prudente, da favela da Vila Prudente, eu queria falar o seguinte, ó, hoje a Organização Mundial de Saúde admitiu que as pessoas assintomáticas podem fazer parte da cadeia do contágio do vírus. E, reforçando todo o seu belíssimo argumento, você lembra que antes da pandemia, vou dar um exemplo, o padre Júlio, que é uma pessoa das minhas relações, da minha, do Donato, ele era um marginal na cidade, perseguido, e a pandemia fez uma nova leitura da solidariedade e da atividade do padre Júlio. Os monges franciscanos, aí do lado de São Francisco, pessoal do Frei Davi, eles começaram um programa de distribuição de Marmitex, que acho que atende 2.500 pessoas por dia, por dia. Então, todos esses exemplos positivos, nós vamos entrevistar segunda-feira aqui um sepultador do cemitério Vila Formosa, que o cara é um gigante de solidariedade. Então, todo mundo está procurando, você vê, a TV Globo, foi aquelas meninas da TV Globo que ficavam um dia tentando falar reforma da Previdência, que era assim um papagaio de pirata do Guedes, teve que ser mudada toda a grade trazer as jovens negras, Andréa Sadi, é que dá, dando a linha para os caras recuperarem a audiência e um pouco de dignidade. Então, a dignidade está em moda, está em moda, felizmente, tomara que ela sobreviva. E o monstro morre da nação, o vírus morre da nação, que tinha um certo apoio do empresariado, então, ele virou virou chacota nacional, virou desastre nacional, né? Então, eu acho que a gente tem uma esperança. Agora, para mim, o exemplo do padre Júlio, imagina, eu sou descendente italiano, eu nasci, fui criado na Moca, o cemitério da Quarta Parada existiu para enterrar gente da gripe espanhola e da greve de 17. As greves do começo do século foram em função da contaminação dos cortiços, da Moca, daquela coisa toda, dos anarquistas, enfim. Aí, e o padre Júlio, lá na Moca, apesar de ser um gigante, os caras o ameaçavam na porta da casa dele, que ele mora lá no Belém, perto do Centro Pastoral Belém. Bom, eu quero dizer o seguinte, você fala muito bem, o humanismo voltou para a moda, até a TV Globo teve que mudar, grave, agora está tendo direito, oportunidade, os jovens jornalistas negros e tal, enfim. E lá em Paraisópolis, antes da pandemia, não se bem, as crianças foram massacradas, pisoteadas, dentro da favela, o governador estava tão louco que saiu na defesa dos assassinos, depois deu uma recuada, enfim. Então, o mundo melhor é possível, tanto é que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, se criou a Organização das Nações Unidas, né? E esses monstros que vieram do Haiti, que mataram o povo do Haiti, que assumiram o poder no Brasil, principalmente aquele general, né, que foi responsável pela contaminação incrível das pessoas, das lideranças do Haiti, é o cara que dá a linha política no Brasil hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Com essa sua postura equilibrada, com essa postura sincera, que você falasse que o bem pode vencer, né? que a pandemia, apesar do Trump, apesar desse senhor terrível aqui, né, do discípulo do Trump, que o exemplo argentino pode prevalecer, que a solidariedade existe, que as pessoas saem de madrugada para levar alimento para a população de rua que estava sendo bombardeada lá na Cracolândia, que você falasse um pouco mais sobre a esperança, sobre a dignidade, e que o ser humano é um ser humano que nasceu para fazer o bem. Isso, nessa linha divisor de água dos religiosos solidários e dos religiosos mercenários, né? E falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho, por favor. Muito obrigado. Excelente, Adelio. Eu que agradeço. Falar com você é um sopro de esperança sempre, né? A esperança sempre marcou sua trajetória, sempre uma referência. Eu acho, Adriano, que é o seguinte, eu acho que tem uma coisa que aconteceu esses últimos meses, que é não sobrou mais espaço para você relativizar as desigualdades, todas elas. Não tem mais espaço na paciência das pessoas, não tem mais espaço na narrativa, não tem mais espaço na consciência política das pessoas para você relativizar ou justificar qualquer tipo de desigualdade, qualquer tipo de medida que, de alguma forma, coloca uma parcela da população numa situação inferior à outra. Acho que não tem mais esse espaço. O que a pandemia trouxe, de alguma forma, foi uma visualização concreta para setores da classe média e da elite brasileira de qual é a vida real da maior parte da população brasileira que é a trabalhadora. Em especial, os informais, que é você explicar para uma pessoa de classe média que tem o seu trabalho, que tem a sua renda, de que essa parcela da população, se não sair para trabalhar hoje, não come amanhã, não estão falando de alguns meses, não estão falando que talvez não tenha dinheiro no ano que vem, estão falando que se não sair para trabalhar hoje, não come amanhã. Eu acho que isso trouxe para todo mundo um tapa na cara da realidade e de que qualquer discurso hoje que se coloca para relativizar ou justificar ou naturalizar qualquer tipo de desigualdade, de injustiça, a reação é positivamente desproporcional. É uma reação muito forte, é uma reação de não aceito mais. O Silvio de Almeida recentemente deu uma entrevista no grupo Prerrogativas e ele fala uma coisa muito interessante que é ele fala veja, a condição da população mais pobre brasileira, em especial da população negra, o que está sendo colocado são três alternativas, ou morre de fome ou sai de casa, tem o risco de pegar coronavírus e pode morrer por causa da doença, do vírus, ou sai de casa e morre na mão da polícia. Então, isso está colocado de uma maneira tão nítida, mas tão evidente, que realmente só pode compactuar com isso quem é absolutamente fora dos parâmetros humanos e de dignidade. Então, acho que isso, de fato, sem dúvida nenhuma, cresce num momento como esse e não à toa as manifestações globais que eu já comentei aqui estão acontecendo. Agora, eu acho que a grande questão é, do ponto de vista um pouco mais concreto e uma análise um pouco também mais institucional. De tudo isso que está aparecendo como medidas emergenciais, boa parte das coisas que estão aparecendo hoje como medidas emergenciais vão precisar se tornar medidas permanentes. e aqui eu acho que vai ter um grande pulo da história. Então, como que a gente consegue fazer com que doação de alimentos, roupa, casa, comida, não só do ponto de vista de doação, mas falando de alimentação, de segurança alimentar. Como que a gente consegue fazer com que emprego, renda, coisas que estão acontecendo nesses últimos meses em caráter emergencial, como que a gente consegue fazer isso se transformar em caráter permanente? Eu acho que do ponto de vista mais institucional, dos governantes, dos parlamentares, acho que esse é o desafio colocado. Como que a gente consegue transformar questões emergenciais em questões permanentes? A gente tem condição, mas de novo, a cidade que a gente tem hoje não tem condição de dar essas respostas, tem que construir uma outra cidade. Mas eu acho que tem um caminho que é justamente pegar parte dessas medidas emergenciais e torná-las permanentes. Me parece que quem vai ter mais força para fazer isso são justamente aqueles atores e aquelas vozes que vivem a desigualdade na pele. Então, ressaltando aqui o nosso querido Matheus, que também é uma liderança importantíssima da história da cidade de São Paulo, que a gente conhece há muito tempo e acompanha, admiro o trabalho. Esse tipo de articulação que ele falou, bancada periférica, essas articulações que vão aparecer, que já existiam nesses últimos anos, mas que vão aparecer com muito mais força agora, me parece que essas articulações, projetos, propostas, coletivos, etc., vão trazer à tona de maneira indiscutível a necessidade de transformar essas medidas de políticas emergenciais em medidas permanentes. E muito além disso, estou falando só uma camada, que é transformar medidas emergenciais em medidas permanentes. E por quê? Porque acho que vai ter uma questão de que a voz da injustiça, a voz da desigualdade, ela vai, talvez, encontrar um eco e uma adesão que a gente nunca viu. Justamente pela somatória de crises que a gente vem assistindo. Então, aquilo que, de alguma forma, era naturalizado na cidade de São Paulo ou não era o foco do debate público, eu já acompanhei diversas eleições aqui em São Paulo, vocês dois também. O elemento da desigualdade nunca foi o ponto central de nenhum processo eleitoral, nunca foi. sempre fica ali rodeando o tema, quando você observa os planos de governo, a desigualdade estava sempre no cabeçalho, sempre no texto de abertura, quando você ia olhar as propostas de governo para a cidade de São Paulo, nunca tinha coisas muito concretas de combate às desigualdades. Quando você observa a dinâmica orçamentária da cidade, você vê que nunca tinha ali um gasto efetivo mesmo de combate à desigualdade, radicalização, de popularizar a tomada de decisão sobre o orçamento da cidade e assim por diante. Me parece, indo na linha da esperança do Adriano, me parece que talvez a gente tenha uma chance de reverter isso nas eleições desse ano. Talvez, estou torcendo para isso, mas realmente acredito que isso pode ser uma verdade, o elemento da desigualdade, o elemento da injustiça pode ser o ponto fulcral da eleição desse ano, pode ser o centro gravitacional das eleições desse ano, podem sim ser a questão da desigualdade. Então, quanto mais, quem está nos ouvindo aqui, quanto mais atores, lideranças, políticos, pessoas que têm os seus coletivos, redes sociais, etc., quanto mais a gente se colocar, se expressar, trazer à tona esse debate, mais a gente tem chance de fazer com que as eleições municipais desse ano sejam eleições que debatam saídas para a desigualdade. Esse deveria ser a tônica das eleições desse ano e o resto vem embaixo disso. Educação, saúde, meio ambiente, cultura, etc. Mas ter um foco nessa questão de como a cidade de São Paulo vai, enfim, encontrar um caminho para enfrentar e combater as suas desigualdades, talvez tenhamos chance de encontrar isso nas eleições desse ano baseado na esperança do querido Adriano Diogo. Legal, Américo, para a gente ir finalizando aqui, eu queria ler algumas mensagens. O Arcelino Araújo, boa noite, Donato. O Américo deu aula lá na Escola da Cidadania da cidade Ademar e Pedreira. Forte abraço do Arcelino Araújo, nosso vigilante lá. O Geraldo aqui da M. Boimirim, os chamados cidadãos de bem criaram um ambiente que convenceu uma boa parte do eleitorado que teriam que votar em pessoas que ainda não tinham cargos ou mandatos. Ocorre que, no segundo momento, uma boa parte dessa renovação não promoveu nenhuma mudança para melhor. Em alguns casos, a mudança foi para pior. Ó, o Fernando Ferrari, nosso co-deputado da bancada ativista. Um forte abraço, Américo, Saudades, meu irmão. Bom, tem muita gente aqui. Amigo, amigo, Fernando, beijo grande para você, saudade. O André Silva, não podemos discutir nenhuma política no Brasil sem considerar o contexto racial. O André Silva lá da Vila Prudente. Claudete Alves, o Brasil vai ter que acordar para essa pauta racial por dizer que esse é o maior problema. Enfim, a Cida Pérez, só para a gente fechar aqui, ela coloca uma questão. Américo, já conversamos bastante sobre educação. Como você vê educação nesse momento onde devemos pensar no futuro e em que condições, em condições muito diferentes do que vivemos até agora? Então, com essa questão, eu, eu, ah, tem só uma última aqui, mas aqui é para mim e para o Adriano, Donato, no sábado, próximas 11 horas, estaremos no centro da Penha reivindicando a reabertura do Hospital Nossa Senhora da Penha para ser o hospital de campanha. Abraços, Donato e Adriano Diogo, é o João Cardoso, é o Cardoso lá da Penha. Enfim, o povo está se mexendo, essa pauta da saúde assumiu uma dimensão também primordial, sempre foi uma pauta importante, mas eu acho que a questão da pandemia recoloca os cuidados com a saúde, o fortalecimento do SUS, acho que é uma pauta que a gente vai ter que discutir. Mas, Américo, Adriano, faça uma colocação final aí, e o Américo, com essas questões, também faz o fechamento aí. O Alan escreveu três frases aqui maravilhosas, ir trabalhar e morrer de coronavírus, ficar em casa e morrer de fome, reivindicar e morrer pela polícia. Se você tiver tempo e oportunidade, como é que você explica que o mundo inteiro é um movimento pacifista, e esses endemoniados propuseram a formação de milícias e o armamento da população? Você tem uma explicação para isso, Américo? Eu acho, Adriano, bom, encerrando aqui, senão a gente vai abrir um outro enorme debate, o Donato depois vai perder todo o timing aqui da coisa. Vai pagar a multa. Vai pagar a multa. É, eu imagino, eu imagino que você é uma atrás da outra. A conversa está ótima. Não, mas super rápido. O que eu acho, Adriano, é que a gente já vem num processo de militarização da política, de militarização do Estado em paralelo. Quando eu falo em paralelo, eu quero dizer assim, estou excluindo aqui a questão das forças armadas e tal, não sei o quê. Isso também. Mas eu acho que o que tem ficado muito evidente é uma militarização da política, uma militarização do Estado com grupos paralelos, paramilitares, que, de alguma forma, esses últimos anos, não é de agora isso, essa história vem crescendo. A gente sabe de grupos de extermínio, etc., faz vir você, grande referência de direitos humanos, você conhece isso melhor do que eu, de 20, 30 anos. E, em alguma medida, é a forma como a elite brasileira entende por Estado. Na cabeça da elite brasileira, que, de alguma forma, sempre ocupou as tomadas de decisão, Estado é exatamente isso. Você separa uma parte do Estado e fala, façam o que vocês quiserem fazer com a população pobre e preta e periférica e nós vamos garantir aqui políticas públicas de qualidade para uma parcela pequena. Eu já conversei com diversos prefeitos, eu não vou contar os nomes aqui, mas já teve prefeito que me relatou e falou, olha, eu tenho algumas diretrizes para a segurança pública, mas, na polícia mesmo, eu não tenho voz. A polícia meio que faz o que ela quer, o que ela bem entende, meio sem controle, eu não tenho condição de influenciar na polícia. Não estou justificando a fala desse prefeito, mas o que eu estou querendo falar, olha o nível de naturalização, olha o absurdo. Você, enquanto com a caneta na mão, assumir de maneira quase natural de que a polícia faz o que ela quer. Então, assim, eu acho que a forma como a elite brasileira sempre ocupou o Estado é uma forma onde a preocupação real de política pública, de estrutura, de garantia técnica, é uma parcela pequena, privilegiada da população. A grande maioria da população que vive nas periferias, que é pobre, que é negra, essa parcela fica com a outra face do Estado, que é justamente essa face onde, como nada foi feito, você vai ampliando a complexidade e, de alguma forma, a profissionalização da militarização, da polícia, da, de alguma forma, se você vai profissionalizando, na verdade, a capacidade genocida e cruel que essa face do Estado tem. Então, acho que, muito resumidamente, em dois minutos, acho que é um pouco por aí. Para falar, dialogar aqui com a Cida, do Anato, rapidinho, em dois minutos também, eu acho que a questão é a cidade inteira vai ser impactada, isso não tem nenhuma dúvida, como a gente abriu aqui falando. Agora, tem cinco áreas que não é que vão ser impactadas, mas elas vão ter que ser reinventadas. Essas cinco áreas são saúde e educação, habitação, assistência social e mobilidade urbana. Essas cinco áreas não vão poder mais funcionar como elas funcionavam antes. Acontece que essas cinco áreas vão ter tempos diferentes de colapso. O colapso mais premente, óbvio, é o da saúde e a gente não tem como debater agora o que vai ser, porque é tão emergencial a questão do coronavírus que a gente tem que gastar 100% do tempo agora debatendo agora. As vítimas do coronavírus precisam de atenção imediatamente. Depois a gente vai ter que parar para pensar um pouco como é que vai ser o modelo de saúde. Mas a segunda área que vai entrar em colapso vai ser a área da mobilidade urbana. Vai travar, porque não pode andar aglomerado. O modelo que a gente tem hoje é de mobilidade. É impossível não ter aglomeração. Tem que rever toda a estrutura da mobilidade. A gente sabe os barões da mobilidade urbana na cidade de São Paulo do que eles são capazes. Então, ali a gente vai ter que também prestar bastante atenção. Na sequência, a assistência social, a gente vai ter que, de novo, reinventar as políticas de assistência social, porque do jeito como elas funcionam, elas funcionam para garantir a aglomeração. É um projeto político. Como é que a gente consegue construir uma política de assistência que atenda com dignidade, população em situação de rua, população em situação de violência, assim por diante. E eu acho que na esteira desse processo, na sequência, vai vir a educação, que, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter o seu processo absolutamente reinventado também. Então, respondendo a Cida, mas só enquadrando a pergunta da Cida num debate, e um beijo enorme para a Cida, querida amiga também, mas só enquadrando a pergunta da Cida num debate de que áreas vão sofrer primeiro e que áreas vão sofrer depois, a grande questão da educação, pelo menos na minha avaliação, ela vai passar por uma reestruturação completa e vai ter que ter na sua centralidade o debate sobre a valorização do professor. Isso a gente já sabia, isso não é nenhuma novidade, mas a questão é que agora isso é vezes oito, isso é vezes dez. Por quê? Porque nesse modelo que não pode ter aglomeração, que parte da aula vai ter que ser online ou não, como é que vai ficar a dinâmica da sala se faz aula num espaço mais aberto, reestrutura a engenharia da arquitetura das escolas, assim por diante, tem milhares de questões sendo debatidas. Mas uma questão é a mais central de todas, é a valorização da figura do professor. É essa pessoa que vai ser responsável por construir o mundo pós-pandemia. Então é essa pessoa que vai precisar ter absolutamente integral apoio da sociedade, dos políticos, dos poderes públicos, do orçamento municipal. A gente vai ter que valorizar esse profissional para conseguir garantir as estruturas para aquele trabalho sobre fortes condicionantes que a gente não tem precedentes. Professor dando aula falando no celular, dando aula por WhatsApp, dando aula por se virando para conseguir educar, para conseguir passar a sua mensagem e os conteúdos para os seus alunos. Então, eu não sei exatamente, Cida, qual é o modelo, porque eu acho que ainda é tudo muito recente. É muito difícil de você falar assim, ah, tal modelo funciona e tal. Na China está agora que está começando a voltar às aulas, a gente nem sabe ainda o desenho disso. Mas eu acho que uma coisa é séria, é certa. Se a gente não colocar o professor na centralidade desse debate, garantir estrutura para ele trabalhar, nenhum projeto vai funcionar. Isso é um fato. Então, acho que o caminho vai ser um pouco a reinvenção de determinadas áreas de políticas públicas que a gente vai ter que avançar para conseguir pensar uma cidade pós-pandemia, uma cidade do futuro que na prática, e para fechar, Donato, qual que é a graça da coisa? A gente passou os últimos 15 anos falando em cidades sustentáveis, em cidades inteligentes, em cidades smart, em cidades não sei o quê. E o que a realidade está colocando para a gente? A cidade do futuro é aquela cidade em que os serviços públicos funcionam e é aquela cidade em que se respeita a dignidade humana. O elemento mais básico, desconsiderado no debate público nos últimos anos sobre cidade, na prática, a gente está vendo que esse sim é a cidade do futuro, aquela cidade que respeita as pessoas com dignidade, que combate as suas desigualdades e que tem serviços públicos que funcionam. Essa é a cidade do futuro e é isso que a gente precisa buscar. Muito obrigado, Américo, excelente participação. A gente teve uma audiência ótima que mostrou que o assunto interessou e que, portanto, também nos encheu de ânimo, de perspectiva, ainda que a gente sabe que os caminhos não estão definidos, tem uma batalha política que tem que ser levada nesse processo para pautar essas questões e a gente ter o melhor desenlace possível dessa crise, que é nesse caminho de ter uma cidade que, enfim, seja acolhedora e que possa ter bons serviços públicos e acolher dignamente todos os seres humanos que vivem nela. É o básico, como você disse, mas a gente deu muita volta para chegar nesse básico, precisou de uma crise desse tamanho para chegar nesse ponto. Muito obrigado, Adriano Diogo, sua participação foi fundamental no nosso debate aqui hoje e amanhã a gente tem uma live bem legal, bem interessante, com o Genuíno e com o professor Francisco, me foge o sobrenome dele agora, que é da Federal Fluminense, sobre a questão militar. Os militares vão dar o golpe? Não vão? Qual que é esse DNA dos militares? O general Heleno, da turma do Silvio Frota, dos porões da ditadura, ele que dá a linha? Como é que, enfim, como é que a política interna nesse ambiente militar? Amanhã a gente vai ter uma live muito interessante. Teixeira, 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 né, Francisco Teixeira, que é um especialista na questão militar e com o Genuíno, que foi, trabalhou no Ministério da Defesa, foi assessor lá, conhece os generais, conhece um pouco a cabeça deles, imagina o que conheça, né, acho que ele achou que conhecia, né, foi, né, mas enfim, ele vai contar isso pra gente amanhã. Então, amanhã às 18 horas, uma live bem legal, e muito obrigado, Américo, foi fundamental sua participação, muito obrigado pela contribuição, obrigado, Adriano, até amanhã às 18 horas e muito obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam, cuidem-se e a gente se fala amanhã às 18 horas. Grande abraço a todos, boa noite. Boa noite, obrigado.